Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder lhe falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos chora Meu pequeno anjo que agora vacina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Viva a família E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora vacina Para mim vai ser sempre minha menina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora vacina Meu pequeno anjo que agora vacina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Isso é só um cuidado de pai Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu nome Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu nome Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É talita 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 Primeiramente agradecer a Deus Porque em segundo lugar Vocês todos estão aqui E ajudar a cantar os parabéns pra talita Que filha é uma das melhores coisas que a gente tem E agradecer a você também Que não esquece de nós Toda vez que você vem E é isso E vamos todo mundo festar Estamos muito felizes aqui Comemorando a festa da Talita Os seus 15 anos De muita felicidade De muitos anos de vida Que ela possa Sempre ser essa filha maravilhosa Que é Para que Deus dê muita saúde E felicidade pra ela E estamos muito felizes Que os colegas dela Estão tudo aqui A família Eu também estou feliz Parabéns talita Oi talita Então estamos todos aqui reunidos A família Deus dá boa sorte pra ela Muitos anos de vida Os anjos Minha mãe da guarda Toma conta dela Dizem boa sorte pra ela Parabéns pra ela E felicidade Que eu amo ela muito Pronto Que ela possa realizar Todos os sonhos E atingir todos os seus objetivos Na vida Tudo de bom Felicidade Que Deus dá muita saúde pra ela Tudo de bom pra ela Muitos anos de vida Que ela possa ser muito feliz Agora pra frente E muita felicidade Que Deus abençoa ela sempre Todos que estão aqui É porque gostam realmente dela Mas eu estimo É muito Gosto muito dela Que ela possa aproveitar bastante Esses 15 anos dela Parabéns Um feliz aniversário Pra ela Que a gente possa estar aqui Na reunião Todos os anos 16, 17, 18, 19 Calita, parabéns Tudo de bom Felicidade Oi, o Sebre Dá uns parabéns pra ela Querida prima Desejo a você muita paz Muita riqueza Muita saúde Muita sabedoria Enfim Que a cada ano que passar Você possa continuar Sendo essa pessoa maravilhosa Que você é Que venham muitas festas Muitos sorrisos Alegrias Amizade verdadeira E que venha tudo Em seu tempo certo Que você desfrute Do bom e do melhor Peço a Deus Que você seja Essa pessoa linda Que você seja Essa pessoa maravilhosa E eu peço a Deus Que esse laço familiar Nunca morra Que você seja feliz Com Deus No seu coraçãozinho Parabéns Tudo de bom Parabéns O mundo hoje está em festa Estou falando deste mundo Que está a sua volta Seus amigos Sua família Hoje nós todos temos Um motivo especial Para abraçar você E te desejar Um calendário De sonhos realizados Parabéns Hoje você tem todo o direito De ser feliz De se sentir feliz É o seu aniversário É dia de festa Que Deus continue Te abençoando E dobrando seus dias De vida Com muita saúde Que esse aniversário Traga novas chances E oportunidades Para você crescer Profissionalmente Espiritualmente Emocionalmente E muito mais Que você encontre Uma nova amizade Para que possa Sempre somar Com a gentileza Com a gente Na festa Do próximo ano Feliz aniversário Que o céu Te cubra Com as bênçãos De Deus Pai E que você continue Sendo essa amiga Ímpar Essa amiga Verdadeira Essa pessoa Maravilhosa Que eu faço questão De ter ao meu lado E chamá-la de amiga Agora eu fiz o jogo Você de uma barra Eu tiro o pão É de camarão Amarelo E agora você diz Lembra que eu tinha Quando eu faço Lindo a marra É de amor Lindo a marra Há Dep50 Tchau!